Olá pessoal, você que tem vontade de aprender a tocar violão, deixa eu te falar uma coisa. Dedilhar, fazer batidas, fazer os campos harmônicos, é isso que ensina você, é isso que faz você tocar. Realize o seu sonho com o curso simplificado que eu fiz, começando do zero até você tocar na noite, se você quiser. Tá bom? Lá você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, afinar a sua voz, mudar o tom da música, os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, tá? Você vai aprender a afinar seu violão, aprender o que é cifra, tudo isso você vai aprender nesse primeiro curso. O segundo curso, 50 batidas e mais shape de escala pentatônica, para você fazer futuramente seus solos, tá bom? Então veja bem, como é que você compra isso? Na descrição do vídeo você compra, no cartão de crédito ou no boleto bancário. No WhatsApp você compra, transferência ou depósito. E lá no WhatsApp eu te dou todas as informações que você necessita sobre o material, como comprar e como receber no mesmo dia. O terceiro curso é muito importante, por quê? Porque nele traz exercício de batida, para você pegar as batidas com facilidade, o exercício certinho para ela. O exercício de dedilhado. Traz o exercício dos campos harmônicos para exercitar o teu ouvido, tá? Mostrando como você mudar o acorde na hora certinha, educando o seu ouvido para tocar sem cifra, na hora que você quiser, tá bom? E outra, se você quiser comprar, montar teu repertório, você vai comprar pelo WhatsApp também. Você vai comprar pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida e pastas de 50 músicas, de 60 músicas cifradas com vídeo de batidas também. É só entrar no WhatsApp e pegar informações. Agora, para comprar no boleto ou no cartão de crédito, é na descrição do vídeo. Você aprende independente de idade. Não existe essa de idade. Você aprende, tá bom? É tudo simplificado, todo em vídeo. O curso é todo em vídeo. Todos os três cursos, ok? Então, fica à vontade. Pega o WhatsApp, manda o ok. Eu lhe mando todas as informações e você vai ver como é fácil comprar e como é fácil aprender. Tocar a primeira música na primeira semana. É isso aí. Valeu. Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu vou deixar para vocês os acordes principais dos campos harmônico menor. Os principais que eu digo assim. Os acordes mais utilizados em canções, mundo afora. Canções menor, né? Existe o tom maior e o menor. Então, o que eu vou deixar hoje para vocês é sobre os três acordes mais útil, mais utilizado em canções, mundo afora, dos campos harmônicos menor. É isso que eu vou fazer. E cada campo harmônico, você vai pegar três acordes em cada um. Isso vai te permitir a tocar a mesma música em todos os campos harmônicos. Você tem a oportunidade de tocar no tom da tua voz, sem forçar a tua voz. Você vai ter a oportunidade de tocar tranquilamente porque você toca em qualquer tom. Você vai tocar para você ou para os seus amigos, não importa a voz. Só um recadinho. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho. Deixa teu like, teu comentário, faz a tua pesquisa no canal. Aula para iniciante aí no canal. Tem três mil vídeos aí. Tem uns mil de música e o resto é ensinamento. Então, vai lá e pesquisa o que você necessita. Batida para iniciante, você vai achar. Acordes para iniciante, você vai achar. Por onde começar no violão, você vai achar. Batidas que eu aprendo em dez minutos, você vai achar. Dedilhado para iniciante, você vai achar. Dedilhado que eu aprendo em vinte minutos, você vai achar. Treinamento para batida, você vai achar. Como tocar de ouvido, você vai achar. Como utilizar a minha voz, você vai achar. Tudo aí no canal. Então, se inscreve no canal. Deixa o teu comentário e o teu like. Bom, se você quiser, se você se interessa em comprar um curso que vai te ensinar a tocar de ouvido, a ouvir uma música lá na rua, chegar em casa, achar o tom dela e saber os acordes, entra na descrição do vídeo para comprar no cartão de crédito ou boleto. Agora, para comprar por transferência ou depósito, é pelo WhatsApp. O meu WhatsApp está aí na tela para você entrar em contato comigo para isso, para esse assunto, para informações sobre o meu material. Porque eu não posso abrir vídeo nem mensagem que as pessoas me mandam, porque são milhares e milhares e muitos milhares. Então, o meu contato está aí para a informação sobre esse material que vai te ensinar a tocar. Agora, por que eu anuncio isso aqui? Não se iluda achando que você vai aprender a tocar violão olhando o vídeo de 30 professores no YouTube. Cada um ensina de uma forma e não existe uma sequência dos 10 professores juntos. E o que ensina você a tocar violão é sequência. Se não tiver uma sequência, um degrau após o outro, você não aprende. Você pode aprender 100 acordes, tá? Mas você não vai saber de onde esses acordes são, de que campo harmônico eles são. Você aprendeu aleatoriamente. Você faz todos eles, mas você não sabe encaixar eles. Você vai estar aí tentando tocar uma música fazendo um dó. Aí, desse dó, você vai direto para um lá maior. Desse lá, você vai direto para um mi maior. E daí, você vai para o fá. E daí, você vai para um ré maior. Isso não toca nada com essa sequência. Então, você tem que saber a sequência certa. Só ensina isso em curso. Porque o curso é grande e a gente coloca do primeiro degrau, vai explicando, tá? E nos vídeos aqui, não. No vídeo aqui, eu estou ensinando uma música. Ou então, uma batida. Ou então, uns acordes. Mas o curso é sequência. É por isso que a gente monta os cursos. Aquele que tem realmente interesse de aprender, adquire material e aprende. As pastas de música cifrada é uma beleza. Você ter as músicas que você gosta cifradas na sua frente. E ainda um vídeo ensinando a batida dessa canção. É algo espetacular. Seu repertório. Você vai montar um repertório bonito. Um caderno, né? Com suas músicas. Para ficar só passando e tocando elas. Isso é bacana. Muito bom. Então, gente. Vou passar hoje para vocês esse segredo importantíssimo sobre os campos harmônicos. Os três acordes mais utilizados em canções, mundo afora, em todos os estilos. Acordes principais dos campos harmônicos. Então, veja bem. Como os campos harmônicos maiores, tudo que a gente vai ensinar, ele começa pelo Dó. Então, nós vamos começar também pelo Dó menor. Então, o primeiro acorde do Dó menor é o próprio Dó menor. Nós vamos aprender o 1, 4, 5 do Dó menor. Que é o Dó menor, o Fá menor e o Sol maior. Esses são os acordes mais utilizados em canções. Mais utilizados do campo harmônico. Desse campo harmônico menor. Música que começa aqui, por exemplo. Ela pode ter essa sequência aqui. Por exemplo. Mas está no menor logo aqui. Você está aqui, Dó menor, Fá menor, Sol maior. Naqui. Tá vendo? Na, 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 na. Na, 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 na. Está vendo? Na, 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 na. Na, na, na. Para o Fá, vir no Sol e vir aqui Ou muitas vezes, só aqui E só vai para esse Fá no refrão Assim vai ser em todos os campos harmônicos Tá? Tá vendo? Então, desse Dó menor Você domina esses três acordes Primeiro, desse campo harmônico Não se preocupa com os outros acordes Você domina primeiro esses três Treina eles, tá? Dó menor Fá menor Sol maior E vem cair Resolver no Dó menor de novo Após esse campo harmônico De Dó menor Você vai aprender o de Ré menor Então você vem aqui O Ré menor E é um, quatro, cinco Né? Os graus, então aqui Ré menor Sol menor Lá maior Cai de novo no Ré menor A mesma harmonia Tá vendo? Só mudou o campo harmônico A harmonia é a mesma Então, Ré menor Sol menor Lá maior E cai de novo no Ré menor Então, essa música Qualquer música Ela pode sair do Ré menor E ir direto no Sol menor Vim pro Lá e cair aqui Ou também pode sair do Ré menor Vim pra esse Lá Pegar esse Sol E voltar pro Ré menor Tô falando de música tonal Tô falando de música tonal Então veja bem Vim pro Ré menor Se você tá no Ré menor Você faz o Lá menor Você faz o Si com a sétima E retorna Aonde tudo começou Como diz a música do Raul Tudo acabou de começar Então veja bem Você tem Número 1 Número 4 Número 5 A música que você vai tocar Ela pode sair Do Mi menor E ir direto Pro Lá menor Desse Lá menor Ela pode vir pro Si com a sétima E resolver No Mi menor Mas pode ser também Que essa música Saia direto do Mi menor Pro Si Né E vai pro Lá menor E volte pro Mi menor Porém pode ser que ela Fique entre o Si menor O Mi menor O Si com a sétima Mi menor Si com a sétima E só vai pro Lá menor No refrão É muito normal O importante é você saber Que você tem 3 acordes Pra você colocar Pra você tocar Essa música Bom Não importa a sequência Se ela vem daqui pra cá Ou daqui pra cá Ou se ela permanece aqui E só vai pra aqui No refrão Não importa Você tem 3 acordes Pra tocar a canção Então esses 3 acordes São os mais utilizados Do Mi menor Que é 1 Que é 1, 4, 5 Igual Os outros campos harmônicos Que eu mostrei Tanto do Dó menor Como do Ré menor 1, 4, 5 É sempre a sequência Agora se você vier Pra um Fá menor Da vida Você vai ter uma Uma sequência assim 1, 4, 5 Você tem um Fá menor Você tem um Lá Vamos chamar de Si bemol menor Si bemol menor Que eu ia chamar Lá sustenido menor Mas como é no Fá A gente chama de Si bemol menor E um Dó Ou Dó com sétima Tanto faz Você tem Fá Si menor bemol Dó com sétima Ou Dó Normal Não tem nenhum problema E volta no Fá menor A canção pode sair Do Fá menor Vim direto pro Si Menor bemol Vim pra esse Dó E resolver no Fá Ou pode sair do Fá Direto pra esse Dó Ou Dó com sétima Tanto faz Cair nesse Si bemol menor E resolver de novo No Fá menor Que você iniciou Que é o Dó Do campo harmônico Que é a tônica Então isso é normal Sai daqui O importante é você saber Que você iniciou A música no Fá menor Você está no campo harmônico Do Fá menor Tá Então os acordes Que vai pegar São os acordes Que compõem O campo harmônico Do Fá menor É sempre isso É simplesmente saber Em que campo harmônico Você está Não adianta você Começar uma música aqui E não saber Em que tom você está E é bom você Dominar isso Por uma coisa Tem música Que começa no segundo grau Do campo harmônico Do campo harmônico Ou no quinto grau Quatro Cinco Você pode sair Do Sol menor Direto Para o quarto grau Ou direto Para o quinto grau Não importa A sequência da canção São três acordes Que você tem Para tocar Essa canção Esse Ré Pode ser assim Ou pode ser com sétima No Sol menor Tanto faz Então quando você fizer aqui Você pode fazer com sétima Também se quiser Você está aqui Caiu tudo no Dó menor Aí você vem para o Ré Faz isso aqui E muda Para o Sol Se você fizer isso Em qualquer campo harmônico Antes de você retornar Para a tônica Você coloca essa sétima É sempre muito bacana A harmonia Ó Ó Porque esse acorde aqui Ó Ele avisa Que você vai retornar Ó Ele prepara Né Ó Tá vendo Então você tem Um Sol menor Um Dó menor E o Ré Aqui no campo harmônico De Sol menor Agora você chega No campo harmônico De Lá menor Que é um dos mais fáceis Que tem Esse campo harmônico De Lá menor Você vai ter a mesma coisa Que você tem Nos outros campos harmônicos Um, quatro, cinco É a sequência Sequência Mágica Um, quatro, cinco Você tem Um Lá menor Ré menor E um Mi maior Pronto Essa canção pode sair daqui Para o Mi Ou pode sair daqui Para o Ré E pode vir aqui E voltar aqui Não tem nenhum problema Você vai estar sempre Com ela Dentro desses acordes Tá vendo Isso aqui que eu fiz Foi só a sétima Que eu botei Pode ficar aqui Ó Sequência É a mesma Harmonia É a mesma Porque você está pegando Os três acordes Mais utilizados Dos campos harmônicos Menores Ok Vem no Ré No Mi E aqui Depois desse campo aqui Você tem o de Si menor Né Para poder chegar no Dó De novo Quando começamos Tem o de Si menor E esse de Si menor Não é diferente Você tem aqui Primeiro grau Quarto grau Que é o Mi menor Né E quinto grau Que é o Sol Que é o Fá sustenido Maior Eu ia dizer Sol bemol Também pode Não tem nenhum problema Mas se tratando de Si Eu digo aqui O Fá sustenido maior Então você tem aqui Si menor Mi menor Fá sustenido Maior E cai de novo No Si menor Para resolver Você pode sair Do Si menor Direto no Fá E no Mi Voltar aqui Ou você pode sair Do Si menor Cair no Mi menor Chegar aqui E resolver aqui Tá bom? Então você está aprendendo Nesse vídeo Os três acordes Principais Mais utilizados Do campo harmônico menor Tem muito mais coisa Nesse campo harmônico menor Passar para vocês E também no maior Mas é muita coisa Um campo harmônico Em si Ele só é sete acordes Né? Depois da sexta Aí já vem a sétima Que é ali com a diminuta Mas Tem outras coisas Que a gente pode Que são colocadas Nas canções Nas músicas E a gente tem que explicar Isso no campo harmônico Por que aquele acorde Veio para ali Se ele é do campo harmônico Ou não Se ele é um empréstimo Modal ou não Então isso tudo Existe Estudos sobre o campo harmônico Tem muita coisa Para se mostrar Até esse campo harmônico Se transformar Em sétima maior Se transformar Em sexta menor Se transformar Em sexta maior Esse tipo de coisa Na realidade Não existe campo harmônico Sexta menor Sexta maior Ou sétima ou dona Acontece assim A gente faz A gente monta Praticamente Para poder ficar mais fácil Para você decorar O campo harmônico Depois que você decora Esse campo harmônico natural Esses outros Fica muito fácil Para você Decorar Depois eu vou montar Um campo harmônico Com esses outros acordes Acordes Com baixo alternado Acordes Com Acorde dissonante Um campo harmônico Por que? Porque transformando isso Em campo harmônico Você tem mais facilidade De aprender Fica mais fácil Para você entender Tá? Agora só que é um campo harmônico Que é um campo harmônico Para você Para você Aprender também A utilizar Ele não é Um tipo Você não vai começar Uma música Num tom de De quinta e sétima Não tem como Ela não é Não é tônica Para você começar Tá bom? Então Mas isso a gente explica Isso tudo Agora já Você pode começar Com sétima maior Pode ter nenhum problema Agora iniciar Com quinta e sétima Você não inicia Iniciar com diminuto Você não inicia Porque não é a tônica Você não vai iniciar Com meio diminuto Você não vai iniciar Com sétima e nona Você não vai iniciar Até com sexta menor Você pode iniciar Uma música Não tem nenhum problema Tá? Mas esses outros acordes Tem que ser bem explicado Se você gostou Dessa aula Desse ensinamento Deixe teu like Se inscreve nesse canal E compartilhe esse vídeo Para ajudar aí Se não é inscrito Se inscreva Se quiser o material Está aí na descrição No cartão O boleto Mas no zap É transferência Ou depósito Com nós Valeu E aí